A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, ele pediu a suspensão da circulação de uma revista em quadrinhos da Marvel na Bienal do Livro, porque, segundo ele, é uma revista que atenta contra a família. Só que essa revista, que é da Marvel, ela mostra nada mais do que dois personagens gays que dão um beijo. Num determinado momento, eles dão um beijo. Essa é uma revista que foi publicada originalmente nos Estados Unidos em 2010. Aqui no Brasil foi em 2016 pela Panini. Já existe há um tempo, já circulando. E ele decidiu, então, quando soube que essa revista estava na Bienal, ele pediu para se suspender porque ele achava que era um conteúdo impróprio para a criança. A gente tem conversado com juristas e advogados para saber sobre a legalidade dessa decisão e é uma unanimidade. Todos concordam que é uma censura, é um ato de censura e é um ato que fere a legislação e a Constituição, que garante a liberdade de expressão, inclusive a homoafetividade. Isso já foi uma coisa que já foi amplamente discutida até pelo Supremo Tribunal Federal. Então, está causando muita polêmica e chamou a atenção para essa revista da Marvel. Agora, essa revista está esgotada. Todos os exemplares foram vendidos na Bienal do livro, porque a Bienal se recusou a tirar de circulação. Essa questão da censura é um assunto em voga esse ano por causa de diversas decisões e declarações do governo, não só no município do Rio, mas a nível federal também. O presidente Jair Bolsonaro já disse diversas vezes que é contra o fomento do que ele considera filmes pornográficos pela Ancine e deu como exemplo o filme Bruna Sufichinha, que qualquer pessoa concorda que de pornografia não tem nada nesse filme. Eu não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o da Bruna Sufichinha. Não dá. Na verdade, depois ele também suspendeu um edital voltado para séries de televisão com temática LGBT, porque, segundo ele, não é um tema apropriado para a família. Então, isso foi encarado pelo setor também como censura. Antes disso até, o Bolsonaro pediu a suspensão de um comercial do Banco do Brasil que mostrava que tinha personagens diversos. tinha personagens negros, tinham personagens LGBT e ele considerou que isso também atentava contra os valores da família e esse comercial foi suspenso. Então, uma série de decisões do governo tem colocado em voga esse assunto da censura nas artes. Então, todo dia a gente está vendo alguma decisão e está deixando os profissionais que trabalham com cultura e artistas com muito medo do que pode acontecer futuramente.